Fala, Techers! Olha eu aqui de volta para iniciarmos uma nova série essa semana, que é a Semana do Empreendedor, onde eu vou apresentar ferramentas e soluções para o seu negócio online. Você vai saber como utilizar o WordPress, você vai aprender mais sobre o PrestaShop para criar a sua loja online, você também vai ver como fazer uma empresa de revenda de hospedagem, além de saber também como criar uma plataforma para a venda de cursos online. E no final, eu quero ainda mostrar como você pode construir um site sem saber nada de programação, sem saber nada de HTML, CSS, JavaScript ou qualquer outra tecnologia, porque nós vamos utilizar o construtor de sites da HostGator. E por falar em HostGator, essa Semana do Empreendedor é um oferecimento da nossa parceira. Com a ajuda dela, estamos podendo produzir estes cinco vídeos, essa semana inteira, de conteúdo exclusivo para você, Techers. Por isso, caso queira uma hospedagem de qualidade, caso queira uma VPS, caso queira um servidor dedicado, clique no link aí embaixo na descrição e conheça todos os planos de hospedagem e serviços e produtos da HostGator. E se você usar o link aí embaixo do TechZoom, você ainda vai ganhar um desconto, ó, supimpa! Então, nada mais legal do que, além de conhecer todo este conteúdo, né, de aprender um pouco mais aqui com o TechZoom, você também ganhar descontos com os serviços de hospedagem e também de registro de domínio da HostGator. Hoje, no primeiro episódio, eu quero falar sobre o WordPress. Então, nós vamos ver como instalar o WordPress numa hospedagem compartilhada turbo da HG. Eu vou dar algumas dicas de como você deixar o WordPress melhor, além, é claro, de você ter uma noção de como deixar tudo pronto para publicar o seu conteúdo. E vai ser um conteúdo super legal, vai ser um conteúdo rápido, com muita informação, que com certeza você vai poder usar aí no seu negócio. Então, vamos agora direto para o WordPress e ver como é fácil instalar, usar e até criar um site do zero utilizando este gerenciador de conteúdo. Esse aqui é o site oficial do WordPress, é onde você vai encontrar todas as informações sobre este gerenciador de conteúdo, ou CMS. Se alguém falar para você, ah, você conhece algum CMS? Você já fala, opa, conheço o WordPress. Ou se alguém perguntar, você conhece algum gerenciador de conteúdo? Opa, conheço o WordPress. Porque é a mesma coisa. Aqui no site oficial, você vai encontrar, além da documentação do WP, downloads oficiais. Ou seja, você vai encontrar o repositório oficial de temas e também de plugins. Mas o mais legal é que dentro do próprio WP, do WordPress, você tem acesso a esses downloads. Você tem acesso a toda essa infinidade de complementos, que são os plugins, que deixam o WordPress muito melhor do que ele é originalmente. E também dos temas, que aí temas são templates, são layouts, são visuais, que você faz no seu site. E assim você pode ter um site único. Tem milhões de sites na internet que tem como base o WordPress, mas cada um é totalmente diferente do outro. Porque o dono do site, o administrador, deixa o WP do jeito que ele quiser. Isso tanto em recursos, quanto em visual. Por isso que é bacana. Aqui na HostGator, você quando assina um plano de hospedagem compartilhada, você ganha um painel de controle, que é o cPanel, o famoso cPanel. Aqui nesse painel, você tem todas as informações da sua hospedagem. Então você consegue ter controle das contas de acesso, via FTP. Você também tem controle dos e-mails ali do seu domínio. E fora isso, você tem também um instalador de aplicações. Esse instalador facilita a vida e muito. Porque ele faz a instalação do WordPress ou de qualquer outra aplicação de código aberto de um jeito rápido. E você não precisa fazer download, porque o download é feito direto no seu servidor. E você também não precisa se preocupar em criação de banco de dados, em criar o banco de dados, o usuário, porque esse instalador vai fazer tudo automaticamente para você. Então eu vou acessar ele, o instalador. Aqui dentro a gente vai escolher o WordPress, que é o que nós queremos instalar agora. E olha só que legal, ele tem uma tela onde você consegue ver mais informações sobre a aplicação, sobre o software. E também você tem acesso algumas screenshots, caso você não conheça o WordPress, está vendo ele pela primeira vez, você tem ele aqui. Você tem um link para uma demonstração, onde você vai para o site oficial do instalador e ele mostra o WordPress rodando lá. Além de algumas análises, além de algumas outras informações. Mas o importante aqui é que ele faz a instalação para você praticamente sozinho. Então vamos lá. A gente vai clicar no botão Instale agora. Nós vamos para uma tela aonde ele vai perguntar para a gente aonde nós queremos fazer a instalação. Então ele já traz o domínio ali da sua hospedagem, nesse caso é techers.com.br, que é um domínio que eu tenho aqui nessa hospedagem Turbo. E pergunta se eu quero instalar ela numa pasta, numa subpasta fora da raiz. Daí você pode escolher, caso o seu site seja totalmente WordPress, você pode instalar na raiz ou então você coloca numa pasta específica. Tipo, ah, eu vou fazer o WordPress só para o meu blog. Ah não, meu WordPress vai ser só para notícias. Daí você pode personalizar isso do jeito que você achar melhor. Eu aqui nesse caso, como é um vídeo para explicar como tudo funciona, eu vou salvar ele dentro da pasta WordPress. Então é um nome que você vai pôr ali na pasta, dentro do seu diretório, dentro do seu domínio, tanto faz. Daí é uma escolha pessoal sua. Aqui embaixo, nas configurações do site, é o nome e a descrição. Então eu vou pôr aqui, ó, Tech Zoom, né? E aqui embaixo, Semana do Empreendedor. É um nome do site e uma descrição do site. Aí seria tipo, o nome do seu projeto e embaixo, um slogan, né? Aí você pode brincar, deixar ele bem legal. Aqui embaixo é se você quiser habilitar o multi-site. Nesse caso, nós não vamos ter vários sites na mesma instalação, então não precisa habilitar. Aqui embaixo, você define o seu usuário, administrador e a senha. Esse usuário é o que vai ter acesso ao painel administrativo do WordPress. Então é importante que você coloque um usuário e uma senha que não seja fácil de ser descoberta, porque senão você pode ter o seu site hackeado. Eu vou deixar o meu usuário como admin e a senha eu vou por teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque é só para teste, né? Mas, como eu falei, use uma senha poderosa, cheia de caracteres diferentes, cheia de acentuação. Coloca um monte de coisa que só você saiba. Aqui embaixo é o seu e-mail. Então aí você põe o seu e-mail de administrador do WordPress, porque é nesse e-mail que as mensagens vão chegar, tanto do formulário de contato que você pode ter no seu site, quanto as informações do próprio WP. Elas vão sempre para o seu e-mail administrador. Aqui embaixo é o idioma do seu WP. Como você pode ver, tem todos os idiomas possíveis. E tem também o nosso português do Brasil. E aqui embaixo são alguns plugins que você já pode deixar pré-instalado no WordPress quando você utiliza esse instalador. O primeiro é muito importante, porque ele é um limitador de tentativas de login no painel administrativo. imagina assim, o cara lá, o hacker, já sabe que o seu usuário é admin, ou o Siloto, ou o Reinaldo. E aí o que ele faz? Ele cria um robozinho que vai ficar tentando adivinhar a senha. Ele bate lá uma senha, o robozinho, clica em login, não consegue. Ele vai tentando todas as variações possíveis. Pode ser que chegue uma hora que ele consiga, porque o robozinho vai ser tentativas infinitas. Então esse plugin é legal porque ele limita as tentativas. se o cara tentar mais de duas ou três vezes logar no seu painel administrativo, o próprio plugin bloqueia o IP dele. Aí já era. Ele nem consegue acessar mais aquela parte do admin e não consegue também fazer as novas tentativas ali com o robozinho. Então é muito importante que você tenha esse plugin instalado. Aqui embaixo é bem legal porque você já pode escolher um tema para ser instalado junto do seu WordPress. Escolher o tema, é só clicar no botãozinho select, ele vai ficar cinza e beleza, ele já vai ser instalado junto com o WordPress. Terminou de preencher tudo que você tinha que preencher, colocou todas as informações corretas, é só clicar no botão instalar. Como eu estou numa hospedagem compartilhada turbo da HostGator, essa instalação vai levar menos de 15 segundos, menos de 10 segundos. Olha lá, já está instalado, já está pronto, meu site já está lá. O que eu preciso fazer agora? Mexer um pouquinho em uma ou em outra coisa no layout, colocar o conteúdo e já era, ele está publicado. Você pode acessar o seu site clicando neste primeiro link que ele vai direto para o front, para a tela principal ali do seu site. Nesse caso é techers.com.br barra WordPress. Para eu fazer o conteúdo, para eu administrar o meu site WordPress, eu preciso acessar o quê? O painel administrativo. E isso ele também me traz aqui, é o seu domínio barra wp-admin. Aqui é a primeira vez que ele roda, então ele traz algumas coisas aqui de bem-vindos, só uma telinha ali, um bloquinho onde ele te fala onde você encontra as coisas, caso você queira. Isso aqui geralmente a gente dispensa porque não precisa. Aqui é o WordPress, aqui é onde você faz toda a administração do site. É onde você gera conteúdo, você cria os seus conteúdos, é onde você administra vídeos, imagens, podcasts, o que você quiser subir no seu site. É onde você mexe com a aparência, você muda o tema, você edita os códigos CSS, HTML, PHP, JavaScript, tudo isso direto aqui mesmo do WordPress, além é claro de configurar todo o site. Então o que eu vou fazer agora é dar um overview geral no WordPress para que você possa aí do outro lado fazer a mesma coisa e já ter a base para ter o controle do seu conteúdo, o controle e administração do seu site. Primeiro menu, posts, é onde você cria artigos, é onde você cria textos, conteúdos, é onde você faz toda a parte de texto ou de imagem ou de podcast ou de vídeo do seu site. Então aqui ele já traz um Olá Mundo, que é esse primeiro que está aqui, você pode apagar ou você pode editar ou você pode ainda criar um novo artigo, um novo post. Então eu vou criar aqui um novo post, só um nome qualquer. Aqui eu vou dar um, vou fazer um conteúdo, então ó, conteúdo do post. E olha só que legal, nesse editor novo que faz parte das novas versões do WordPress, ele tem esse sinalzinho de mais aqui. é aqui que você escolhe o tipo de conteúdo que você vai criar ou que você vai utilizar. Então ele tem aqui ó, parágrafo, lista, áudios, imagem, título, galeria, tem como fazer uma citação, deixar o texto um pouquinho, um pequeno parágrafo de citação de algo em destaque. Você tem como fazer uma cobertura que seria um olho ali da sua matéria, do seu texto e você tem também como colocar um arquivo para download. e fora isso ó, você pode ter colunas, você pode mexer na formatação, você tem elementos do layout e isso tudo aqui muda conforme o tema que você está utilizando. Se o seu tema for um tema mais completo, ele coloca mais itens aqui para você utilizar. Então é legal que você sempre dê uma verificada porque com certeza vai ter coisas novas aqui dependendo do tema que você está usando. E olha só que legal, se você quiser colocar aqui e embedar um áudio do Spotify, um podcast seu ou uma música sua que está lá no Spotify, você também consegue fazer isso aqui. Para exemplificar, eu vou colocar sabe o que? Vou pôr aqui um áudio como se fosse ter um podcast. Então eu clico nele, ele já traz para cá e olha só que legal, você pode enviar um áudio que esteja no seu computador, você pode inserir uma URL ou pode pegar da biblioteca de mídia que eu já já vou mostrar para vocês. Então, coloquei o áudio, coloquei o meu conteúdo, tudo bonitinho, eu clico em publicar, depois em publicar novamente, o que ele faz? Ele já posta, ele já atualiza o meu site com esse novo conteúdo. Se eu vier aqui e der um refresh na tela, olha só, novo post, está aqui, a hora que eu entro nele, está lá o áudio, se eu tivesse subido realmente um MP3 ou um podcast, ele já estaria aí e o meu usuário, o meu visitante poderia escutar e, sei lá, participar ali do programa. Então, está aqui, vocês viram como é fácil criar uma postagem, um artigo. Depois, no próximo item aqui em post, são as categorias. Você pode categorizar todo o seu conteúdo. Isso é legal porque depois você pode fazer um menu só com as categorias. Então, vamos dizer que eu fiz aqui um podcast. Então, uma categoria minha é podcast. O que eu vou pôr nessa categoria? todos os meus podcasts. Por isso que é categorizar o conteúdo. Está aqui, criei o podcast. Daí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar aqui no meu post, naquele que a gente criou antes. Está aqui, está vendo? Vou clicar nele. Assim, eu posso editar. E aí, nas categorias aqui, eu coloco o podcast e tiro dessa outra. Clico em atualizar. Pronto, atualizou. Agora, eu venho aqui, atualizo também a minha página. Bem legal. E agora, o que acontece? Ele faz parte da categoria podcast. E assim, eu consigo agora criar um menu que vai chamar só os meus podcasts. E eu vou mostrar já já como faz isso, tá bom? Porque é super tranquilo também. O próximo item aqui dos posts são as tags. Você pode ter uma nuvem de tags. Então, além das categorias, você pode ainda deixar a taxonomia melhor do seu site. Na questão de tag, você pode pôr o quê? Show. 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 De repente, você está fazendo vários podcasts. Show. Você pode pôr o nome do podcast. E assim, você vai criando uma taxonomia para a pessoa também poder encontrar facilmente o seu conteúdo ali no site ou até mesmo ajudar o SEO, que é bem importante. O próximo item aqui é o mídia. É o quê? É onde você faz o upload para o servidor dos seus arquivos MP3, das imagens, dos vídeos, de tudo que faz parte de mídia. É aqui que você faz o controle. Tanto o upload quanto o download, quanto incluir, excluir, editar. Você tem um crude só de mídias aqui dentro do WordPress. E para enviar, super tranquilo, você clica em adicionar novo, seleciona o arquivo aí no seu computador. Quando você clica em selecionar arquivo, ele abre a janelinha lá do seu computador. Está vendo? Deixa eu pegar uma outra coisa, uma imagem aqui, só para vocês verem. Então eu vou pegar uma imagem do próprio Tech Zoom para ficar bonito. Opa, já tinha uma imagem lá, né? Vamos pegar isso aqui, de quando eu atingi 78 mil inscritos. Faz um tempinho já, foi bem legal, fiquei bem feliz. Aproveitando, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho, porque eu já até subi aqui uma imagem de quando eu cheguei a 75 mil. 75 ou 78 mil? Vamos ver aqui. Porque... É, 78 mil. Porque eu já estou com 86 e meio. Então me ajuda a chegar aí a 100 mil ainda em 2020, porque vai ser bem legal, né? Acho que vocês conseguirem me ajudar aí, eu vou ficar muito feliz. Bom, então está aqui 78 mil a imagenzinha. Agora eu posso usar essa imagem onde eu quiser. Se eu for lá nos meus posts e quiser colocar ela aqui dentro, eu coloco. Se eu quiser usar ela em outro lugar dentro do meu site, eu também posso. Eu venho aqui, clico em imagem e agora eu vou na minha biblioteca, né? Está aqui, biblioteca de mídia. Eu acho a imagem que eu quero, seleciono, está lá. Atualizo, vou no site, clico no meu post, onde eu coloquei a imagem, olha lá, já está lá, bonito, lindo. Então é assim que você consegue administrar as imagens, os arquivos de áudio, vídeo que você tem no seu site. Outra coisa que é importante aqui também são as páginas. Páginas também são conteúdos, também são textos, mas tem uma diferença. Quando você cria uma página no WordPress, é um conteúdo que você vai alterar uma vez ou outra ou de repente você nunca vai alterar, porque é uma página com conteúdo estático. A diferença do post é essa. No post são conteúdos dinâmicos que você pode ficar alterando, pode ficar atualizando e nas páginas são conteúdos que você cria e deixa lá. Tipo, sobre nós. Sobre nós você só vai alterar caso você consiga um sócio novo, que você tenha um sócio novo ou se você mudar de endereço ou se você quiser divulgar algo novo. Senão, é um conteúdo que vai ficar lá parado para sempre. Para criar a página, mesma coisa, adicionar nova. Daí você cai aqui no editor que é o mesmo, é padrão. Você põe aqui o nome da página, então página nova. Coloca o conteúdo que você quiser, aí você pode escolher, vamos por um parágrafo aqui, o parágrafo é normal. Nova página de exemplo. Daí você vai brincando, vai colocando os conteúdos, vai colocando o texto corretamente. Se quiser subir imagem, você pode subir. Se você quiser subir algum outro tipo de bloco ou até mesmo de layout, de elemento de layout, você também pode subir. E tudo isso já tem aqui pronto. Criou a página, criou o conteúdo, clique em publicar e ele também já vai estar lá no seu site. Só que tem um detalhe, páginas, se você vier aqui, ele está colocando no menu, mas pode ser que o seu tema não esteja configurado para mostrar as páginas aqui. Quando a gente chegar na parte do menu, vocês vão ver. Mas ó, clica em página nova, página nova, está lá o conteúdo, tá bom? Então é bem tranquilo, é bem simples também. Se você sabe criar post, você sabe criar páginas. Só fica atento aos tipos de conteúdo que você vai colocar em cada uma delas. Aqui em comentários é a parte mais tranquila, que é onde ficam os comentários das pessoas que entram no seu site e deixam ali alguma coisa para você ler. Isso aqui também você pode ter ou não ter, você tem como desabilitar ou melhor ainda, você tem como moderar. Menu aparência, esse é muito legal. Você tem aqui temas, então você pode ter vários temas no seu site, você pode habilitar ou desabilitar aquele que você achar melhor, aquele que você falar, esse tem tudo a ver comigo, vou deixar só ele e apaga todos os outros. Ou você pode ter vários, outros e de repente usar um plugin que cada parte do seu site tem um tema diferente. Isso tudo dá para fazer no WordPress. Você tem a parte de personalizar, que ele faz o que? Ele te leva para o front do seu site WordPress e você pode mudar o visual e até mesmo o conteúdo de nome de site, descrição, olhando para ele. Então tem aqui, tech zoom, eu venho e ponho .com.br, ele já altera lá, está vendo? Daí eu clico em publicar e isso vai para o ar. Então é uma forma, o personalizar é uma forma de você alterar não só os conteúdos, mas também o visual do seu site olhando em tempo real. Você tem também a parte de widgets, nos widgets é onde você coloca geralmente na sidebar. São o que? São elementos de conteúdo, pode ser uma busca, pode ser uma nuvem de tag, pode ser um menu, dependendo do seu tema, ele tem widgets personalizados, widgets exclusivos. por acaso começou a chover, porque aqui em Bauru não para de chover faz uma semana, então se a chuvinha estiver aí, não vai ficar com sono, porque eu sei que a chuvinha dá sono, mas depois na edição vou tentar tirar esse barulhinho de chuva. Eu acho que nem vai chegar no microfone, mas enfim, fiquem avisados que está chovendo. Então aqui você tem alguns widgets que são do próprio tema. Esse aqui ele coloca duas colunas com o conteúdo que você vai lá e define que tipo de conteúdo que você quer. Você tem também esse aqui que é um box, você tem um grid, são widgets que trabalham o layout do seu tema ali, do visual do seu site. E tem também alguns que são padrões do WordPress. Então eu vou pegar esse de categorias, por quê? Daí eu vou fazer um segundo menu no meu site. Eu vou chamar ele aqui de categorias. Ele vai mostrar todas as categorias que eu tenho no site. Se eu for lá no front e der um atualizar, olha lá, apareceu. Então eu tenho um menu aqui e tem um outro menu aqui. E dessa forma você consegue ir mudando a aparência e até mesmo a navegação do seu site. Menus é bem interessante, é onde você cria os menus que vão ser a parte principal de navegação do seu site. Dependendo do tema, você pode ter vários menus, mas a maioria é um ou dois no máximo e dependendo do modelo do template do tema, aí eles colocam até três. Mas geralmente é uma posição só de menu. Então eu vou fazer o seguinte, vou salvar isso aqui como menu principal. É legal você dar um nome bacana ali para o seu menu. Vou criar o menu e vou fazer o seguinte, eu não quero que apareçam as minhas páginas lá em cima. Então eu vou remover essa opção, vou remover essa opção. Aqui no início eu quero que seja home, que apareça no menuzinho home para ele voltar para a página principal. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os meus posts e vou clicar em salvar menu. Só que olha só, eu não defini aqui a posição que eu quero que ele apareça. Se eu vier aqui e atualizar, ele não mudou, porque eu não falei que menu que eu quero que apareça ali. Aí eu tenho que colocar na navegação principal. Agora sim, eu salvo novamente, venho aqui, atualizo e olha lá, home, novo post. Você também poderia colocar as categorias aqui ou as tags, você cria várias tags e faz a navegação. Então isso é uma escolha sua pessoal. Aqui eu fiz só como exemplo, coloquei o segundo post, mas pode ser também as categorias, mas no caso já tem aqui embaixo também. Então menus é assim que você cria, você escolhe se você quer linkar para as suas páginas, se você quer linkar para os seus posts, se você quer criar links personalizados, tipo esse aqui, eu vou linkar para o techzoom.com.br, vou por aqui, techzoom. Vou adicionar no menu, vou salvar, e olha só, está aqui, e na hora que eu clico em techzoom, ele vai lá para o site, ele vai para um outro site. Aí você pode criar links externos também, vai depender do que você quer fazer. E você pode personalizar, pode deixar ele bonitinho do jeito que você achar melhor. E aqui é bem legal, é o editor de temas, é um editor de código direto no WordPress. Você pode mexer no CSS, você pode mexer nos arquivos .php, você pode mexer nos .js, e com isso você pode alterar completamente o seu site e deixar ele diferente do tema. Mas, mais um lembrete, só faça isso, só mexa aqui, caso você saiba o que está fazendo. O próximo menu é plugins, é onde você administra os plugins, os complementos do seu site. É aqui, é onde você habilita, é aqui, é onde você ativa e até mesmo desabilita e exclui ele do seu site. E para adicionar o novo, é tranquilo, você clica no botão adicionar novo, ele vai te levar para o repositório oficial do WordPress. Aí é importante que você veja se o plugin é compatível com a versão do WordPress que você está trabalhando e também dê uma olhada se ele é recomendado pela comunidade. Às vezes, você entra aqui e na hora que você chega nos comentários está todo mundo falando mal, fala que trava o site. Então é importante que você veja se ele realmente é bom e se ele realmente vai funcionar para aquilo que você quer. E daí, se você quiser instalar, é só clicar nele, no instalar agora, ele vai fazer o download, na hora que aparecer o ativar aqui, quer dizer que o plugin, os arquivos já estão no seu servidor. Clicou em ativar, ele habilita aqui, bonitinho para você, você vê que está esse azulzinho no fundo, quer dizer que está habilitado e ele já cria um menu só desse plugin. E nesse caso, ele vai criar formulários de contato ou formulários de qualquer coisa que você queira ter no seu site. Então, é um plugin bem interessante. Outra coisa que é legal é que você pode simplesmente desativar o plugin, ele vai sumir de lá e você pode deixar aí, você fala, vou usar ele só daqui a um mês quando for fazer o formulário. Ou você pode excluir para também não ficar pegando espaço lá no seu servidor. Clicou em excluir, dá ok, ele vai apagar todos os arquivos, é como se esse plugin nunca tivesse existido ali no seu site. Na parte de ferramentas, tem várias ferramentas interessantes aqui, inclusive de diagnóstico, para saber se o site tem algum problema de segurança, segurança, se ele tem algum dado lá que está comprometendo o seu conteúdo. Mas o que você vai usar bastante aqui é o importar e o exportar. No importar, é bem legal porque você pode pegar o conteúdo de um site que você tenha lá no Blogger, que você tenha, sei lá, no Joomla e importar para cá. Assim, ele já vai trazer todos os textos, todas as imagens, enfim, todos os conteúdos e arquivos que você tem no site antigo. Isso é bem legal. E no exportar, você pode pegar todo o seu conteúdo que está aqui, suas imagens, vídeos, podcast, tudo que estiver aqui e exportar para uma nova instalação do WordPress. Então é bem legal, isso já faz parte do WP por padrão, então ele já tem um recurso aí de importação de conteúdo e exportação de conteúdo, o que é bem legal. E por último, você tem as configurações. É aqui que você precisa passar mais tempo no seu site WordPress. É onde você mexe no título, na descrição, é onde você define se o seu usuário pode criar uma conta ou não no seu site. Se ele puder criar uma conta, que tipo de conta é essa? É de assinante, colaborador, editor? Então você consegue manter esse tipo de controle também. No fuso horário, é onde você define ali o horário correto das coisas que você posta, o horário correto que está no seu site. Então é legal que você clique aqui, suba lá até a América, encontra em São Paulo ou qualquer outro estado que você esteja e coloque aqui. Então nesse caso, São Paulo. Porque ele pega o horário correto ali, o horário que está atualmente funcionando ali em vigor. Se for horário de verão que não existe mais, também tem como você configurar aqui. Aqui é o formato da data, você define como você quer que a data apareça no seu site, porque está vendo? Tem a data da publicação do seu post. Então você pode definir isso também. Aí eu coloco, aí você escolhe aquela que você acha melhor para o seu caso e seleciona ela aqui. Ou pode personalizar também. Aqui é o formato da hora que você quer que apareça. Eu vou pegar este primeiro que eu acho legal. É só clicar em salvar alterações e aí tudo que você alterou lá ou não vai aparecer aqui. Eu alterei o que? O formato da data. Está aqui bonitinho o formato que eu defini. Daí você tem a parte de escrita. Essa parte é interessante porque você consegue definir qual é a categoria padrão dos seus novos artigos. Então a gente salva, nesse caso não mexe em nada, é só mexer aqui no padrão. Mas sempre que você alterar alguma coisa, você salva para começar a valer. Leitura. Leitura é como que você quer que a sua home apareça. Então você quer que ela mostre sempre os seus últimos posts. Então os mais recentes para os mais velhos. Quantos posts por página você quer que apareça. No feed, você quer que apareça quantos posts. Você quer que o feed, o RSS, mande todos os seus conteúdos ou você quer que ele mande apenas os dez últimos? Então é aqui que você define isso. No RSS, no feed, você quer mostrar o texto completo ou apenas um resumo? Você também define isso aqui. Isso aqui é se você quiser que o seu site fique invisível para o Google, para o Bing, para o Yahoo. Se você habilitar isso, nenhum mecanismo de busca vai encontrar o seu conteúdo. Então é importante que você deixe desabilitado ou enquanto você está alterando aí o site, você deixa habilitado. Mas aí você tem que ver certinho isso, tá? Discussão. É aqui que você trabalha os comentários do site. É aqui que você define se o comentário vai realmente ser publicado, se ele vai existir ali no seu, nas suas páginas, nos seus posts, ou se você quer moderar, você quer ler o comentário antes dele ir ao ar. É aqui que você trabalha todas estas configurações. Links permanentes são bem importantes. É aqui que você define como a URL do seu site vai ser montada. O legal é que você pode personalizar ou seguir algum padrão deles aqui. Hoje está assim, aparece a data e o nome do post. Então vamos entrar lá no novo post. Olha só como está a data aqui. Então está 2 de 2 de 2020 e o nome do post. Se eu vier aqui e mudar para nome do post, que é o que o pessoal mais usa e é o que o Google mais gosta, e for lá, então deixa eu atualizar aqui o site, deixa eu entrar de novo em novo post. Olha lá, é o seu site barra o nome completo ali do seu post e do seu artigo. Isso é legal, isso facilita o SEO. Então é importante que você também faça alguns testes e escolha o melhor formato para montar as URLs do seu site. E você tem também a parte de privacidade, que é onde você, com essas leis novas na Europa, com essas leis novas que estão sendo cada vez mais difundidas aí, estão sendo cada vez mais aplicadas no mundo todo, você tem também como criar a sua página de privacidade. É importante que depois você também passe um bom tempo aqui, que você visualize essa página, se ela está de acordo com o seu conteúdo e o mais importante que você edite e deixe ela o mais próximo da realidade possível ou melhor, deixe ela 100% real porque não adianta nada você ter uma página de privacidade e ela simplesmente não funcionar ou não fizer sentido nenhum. Então aqui o WordPress também já está te ajudando nessa questão das leis novas que está rodando no mundo todo aí. E aqui no painel é onde você tem aquela primeira tela que nós vimos logo na sequência e tem esse menuzinho atualizações. Ele mostra as últimas atualizações dos seus temas, dos seus plugins e até mesmo do WordPress. Nesse caso, é o tema que ganhou uma nova versão. Você seleciona, clica em atualizar temas ou tema, nesse caso é um só e está lá. Ele já pegou e já atualizou. Só que geralmente são só códigos, alguma coisa de segurança, visualmente ele não muda muito. Daí você tem que sempre tomar cuidado porque às vezes se você mexeu no código e depois atualizou a versão do tema, aí você vai perder tudo o que você fez. Então sempre, sempre, sempre tome cuidado com isso. Bom, Techers, esse aqui foi o primeiro vídeo da Semana do Empreendedor aqui do TechZoom e um apoio da HostGator. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem agora nos comentários o que você achou e o que mais você gostaria de saber do WordPress. Porque mesmo que seja algo que eu não mostrei, eu posso te ajudar respondendo a sua questão ou até mesmo criando um novo vídeo. Tudo isso vai depender mesmo do seu comentário. Então sempre participe. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.